Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente vai falar um pouco sobre a biografia do Ciro Gomes. Então galera, vocês sabem que esse cabra que tá aqui na tela do lado, que é conhecido pelo pessoal da direita como coroné e que tá causando medo aí no pessoal que vota no Bolsonaro, ele não está na política à toa. Ele está na política justamente pra tentar fazer a diferença ou pelo menos pra dar uma chacoalhada. Se vai ser diferente ou não, a gente não sabe. Não tô dizendo que o Ciro Gomes é um santo ou que o Ciro Gomes é o melhor político de todos os tempos. Então a gente só vai saber depois da eleição. Mas esse cara que vocês estão vendo aí, ele tem uma história muito grande na política. Foi prefeito, foi governador, foi ministro, foi candidato a presidente outras vezes. Inclusive na primeira vez que ele foi candidato a presidente, ficou em terceiro lugar. Então algo esse cabra tem. Mas antes de assistir o vídeo, eu queria pedir pra que você já deixasse o like, porque se você deixar lá pro final você esquece. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque você sabe que o YouTube não tá mandando vídeo às vezes pra quem é inscrito, quanto mais pra quem não é inscrito. Queria pedir também pra que você ativasse as notificações e lembrar o seguinte. Esses vídeos que estão sendo colocados aqui é a minha opinião. Inclusive hoje eu tô dizendo pra vocês que provavelmente eu vou votar no candidato Ciro Gomes. Mas pode ser que até o dia 7 de outubro algo aconteça diferente ou mude de voto. Eu não tô aqui defendendo ele como o melhor candidato de todos os tempos. Mas tô defendendo como uma boa opção frente ao Jair Bolsonaro, por exemplo. Porque eu prefiro ter o Ciro Gomes como presidente do Brasil do que ter o Geraldo Alckmin, do que o Álvaro Dias, do que ter uma Marina Silva. Então por esse motivo eu tô dizendo pra vocês que até agora eu tô decidindo votar no Ciro Gomes. Veja aí o vídeo sobre a biografia dele. Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Aos 4 anos de idade sua família mudou-se para Sobral, no Ceará, onde ele cresceu, estudou e se formou em Direito. Foi professor universitário e aluno visitante em Harvard, nos Estados Unidos. Em 1988, com apenas 31 anos, foi eleito prefeito de Fortaleza e no final foi apontado pelo Datafolha como o melhor prefeito do Brasil. Por sua atuação na prefeitura, elegeu-se governador do Ceará em 1990. Foi premiado pelo Unicef por seu trabalho na redução da mortalidade infantil. Em 1994, convocado pelo então presidente Itamar Franco, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda para comandar a economia e consolidar o Plano Real. Ciro foi duas vezes candidato a presidente. Em 2003, foi convidado por Lula para ser ministro da Integração Nacional. Ciro tirou do papel o projeto da transposição do Rio São Francisco. Pai de quatro filhos, Ciro tem 38 anos de vida pública e seu nome nunca foi associado a escândalos ou roubalheira. Ficha limpa, Ciro Gomes tem, aos 60 anos de idade, o preparo, a firmeza, a experiência e a honestidade que o Brasil precisa. Bom, como vocês puderam observar esse vídeo aí, o cara ele tem uma história política muito interessante, né? Não tem envolvimento nenhum com crime político, crime eleitoral. Não responde a nenhum tipo de ilicitude, além disso, os processos que ele responde é justamente por denunciar bandido, né? Ele até falou isso na Globo News. Ele responde a mais de 80 processos por dano moral e desses 80 processos, mais de 70 foi do mesmo cara e do sócio dele. Então, ele tá fazendo a parte dele como político, ele não é um santo, mas se você acha que ele é uma boa opção frente a Jair Messias Bolsonaro, faça como eu e escolha o Ciro Gomes. Lembre-se que eu tô dizendo pra você que eu estou inclinado a votar no Ciro Gomes. Eu não decidi ainda 100%, mas eu posso dizer pra você que já tá praticamente 90% encaminhada a minha votação no Ciro Gomes, por diversos motivos. Dentre os motivos que você vai perguntar pra mim por que eu vou votar nele é esse aqui, né? É o que mais cresce, é o que tem menos rejeição, tem nível superior, entende sobre política, entende sobre economia, não tem nenhum tipo de processo por ilicitude, abriu mão de três pensões que ele teria direito, não mama na teta do governo, então por esse... Ah, não recebe auxílio moradia também, tá? Então, por esse motivo, eu provavelmente irei votar no Ciro Gomes, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro, beleza?